Olá, eu gostaria de convidar você para uma comemoração muito especial dos 250 anos dele, Beethoven. Dia 30 de agosto, um domingo, às 16 horas, a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo toca a 5ª Sinfonia de Beethoven, sob a regência de seu diretor musical, Cláudio Cruz. Antes, no Esquenta, às 15h30, eu participo de uma live com o maestro Cláudio Cruz e alguns bolsistas da Orquestra Jovem. A live e o concerto podem ser acompanhados pelo YouTube da Emesp Tom Jobim. A live e o concerto pode ser acompanhado pelo YouTube da Emesp Tom Jobim. A live e o concerto pode ser acompanhado pelo YouTube da Emesp Tom Jobim. A live e a live e a comunicação que sejam assim.